Ah, tu firmerás, tu firmerás, tu firmerás, tu firmerás. 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 Tu firmerás. Tu firmerás, tu firmerás. Tu firmerás. Tu firmerás. Tu firmerás. o sani chico me que saiba que já vai sonnubá jim soba sada é daqui a sari com dame bachele mereiro bochada acción com dame bachele mereiro bochada acción e indirena o bochada e sache a 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